Olá, bailarinas! Olha a Tirana aqui mais uma vez, novamente da minha casa. Eu preparei uma aula com muito carinho para nós fazermos juntas. E hoje, meninas, nós vamos precisar de uma cadeira e também, quem tiver, de uma fita tepe. Se não tiver fita tepe, não precisa, não tem problema que nós vamos usar os risquinhos que tem no chão quando gruda um piso no lobo, certo? Mas isso é só depois. Nós vamos começar direto na nossa cadeira, tá? Hoje nós não vamos no chão. Olha só! Nós vamos fazer assim, deixa eu ir mais para cá, então corta a cabeça e tira. Pezinho de boneca, de frente para a barra, cordebrada. É só um aquecimento, tá? Então o pé vai arrastando o lobo no chão e fecha. Abre a primeira, fecha a segunda. Segura esse bumbum, tá? E vai a outra perna. E frente, trás. Primeira, segunda. Ao lado, lado. Fechou, fecha, fecha. Ó, perninha quando vai ao lado andedando, quando está fechadinho, não é pé de pato andedor. Vai ficar estranho mesmo, tá? Não é andedor, é andedando. Fecha, fecha, retinho. Aí abre, fecha e volta para o outro lado. Lá, fechou, abriu. Vamos repetir duas vezes a sequência. Aí nós vamos fazer só elever. Elever, desce devagar. 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 Aí vamos alternar. Só que quando eu alterno bailarinas, minhas costas ficam elegantes da cintura para cima. Faz de conta que separei. Puxa tudo. Meu quadril não vai dançar. Ele tem que ficar retinho, ó. Quem vai mexer é só o meu tornozelo. O que é tornozelo, Tia Ana? Essa articulação nossa aqui, ó. Entre o nosso pezinho e a nossa perna, tá? Só ele que vai ficar, ó. Ele que mexe. Sim? Aí a Tiana vai falar, subiu, fica. Nós vamos achar o nosso equilíbrio, o nosso balance. Combinado? Vou colocar a música. Prepara. Fácil esse, hein? Esse é bem facinho, só para a gente começar. Ordegrar. E frente. Fecha. Abre. Pé de boneca. Frente. Fecha. Primeira. Fechou. Ao lado. Lado. Fecha. Primeira. Fechou. Outra perna. Lado. Fecha. Primeira. Fechou. Mais uma vez. Vai. Volta. Abre. E fecha de novo. Vai. Volta. Abre. Fecha. E ao lado. Fechou. Abre. E sobe. Desce. Sobe. Desce. Dois. São oito. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Tá acabando. Sete. Oito. Vamos ficar. E cresce as costas. Segura o braço. Dois. Depois. O outro. E acho meu equilíbrio. Meu queixo reto. Tá? Vardarinas. Não deixa o queixo nem para baixo. Nem com a cabeça lá para cima. Tá? Fica retinho. Olha para frente. Acha um pontinho. Segura seu equilíbrio. Deixa a perninha tremer. Força. Um. Aí. Muito bem. Parabéns. Foi fácil. Não foi? Agora nós vamos para o plié. E... Ó. Olha lá. Primeira posição. Deixa eu gravar aqui assim para vocês verem. Primeira posição. Vamos fazer. Plie um. Estica dois. Plie três. Estica quatro. Plie cinco. Estica seis. Eleve sete. Desce oito. Ao lado. Degage. Segunda. Traba. E plie. Estica. Plie. Estica. Plie. Estica. Eleve. Desce. Ao lado. Degage. Lambre o chão. Fechou. Terceira. Traba elegante. Olha os joelhos agora. Não deixa o joelho cair para frente. Abre eles. O joelho segue o pezinho. E... Lado. Joelho para o lado. Joelho para o lado. Eleve. Olha. É eleve. Subindo. Esticado. Não é releve. Quando tem o R. Reeleve. Eu faço o plié. Puxo. Aí minha perninha gruda. Como nós estamos fazendo eleve. Somente elevar. Se não tem o plié. Então não tem essa puxada. Nós só vamos fazer. Ó. Calcanhar abre. Calcanhar volta. Certo? Degage. Primeira. Fechou o pé. Desce lá. E vamos segurar. Cinco. Preparadas? Facinho, né? Vocês conseguem. Vai. Ajudem a Tia Ana. Façam companhia para mim. Abre os pés. Tirem as costas. E... Plié. Estica. Plié. Estica. Plié. Estica. Eleve. Plié. Degage. Plié. Isso, meninas. Continue. Continue. Degage. Terceira. Olhem os joelhos, hein? Segura a curvinha do pé. Coloca os dedos no chão. Deixa o dedinho cair. Nem o dedão. E... Primeira. Fechou. Sexta. Desce lá no pé. Respira. Relaxa a cabeça. Tia Ana nem vai levar para a câmera. Vai ficar com a cabecinha lá embaixo. Relaxada. Fica. Fica lá. Fica. Volta devagar. Isso. Muito bem. Lado esquerdo. A mesma coisa. Tá? Vocês vão perceber do lado esquerdo, meninas, que na hora que for descer de novo o alongamento, já vai ficar um pouquinho mais fácil. Porque nós estaremos repetindo já a segunda vez o alongamento. Tá bom? Quanto mais a gente vai treinando, mais o nosso músculo vai soltando, mais vai parando de doer. Certo? Vamos lá, então? Prepara. A mesma coisa, só que agora com o lado esquerdo. Respira. Duas e sete. Oito. Bem suave o braço colocado, hein? Olha o cotovelo. Isso! Sobe, plié, sem bumbum, plié, abre o joelho, plié, olha o ombro, eleve, desce, dega a G terceira, plié, esticou, plié, sem bumbum, plié, estica, eleve, desceu, e dega a G, fechou, primeira, sexta posição, vai descendo, relaxa a cabeça, fica lá, fica, 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 força, fica. Respira, não para, respira, volta devagar, muito bem, obrigada. Passinho, né? Agora, meninas, nós vamos treinar o Tandji, só que hoje nós vamos fazer o Tandji e o GT juntos, tá? Tiana não vai fazer em dois exercícios separados, vamos fazer juntos, que a gente economiza tempo, beleza? Ó, perninha direita na frente, nós vamos fazer assim, ó, Tandji, a nossa vassourinha sem sair do chão, durinha. Durinha, durinha para frente, fecha, durinha, fecha, durinha, fecha, passe, desce atrás, trás, fecha, trás, fecha, fecha, pulho cheio, para frente, ao lado, lado, trás, lado, frente, lado, trás, volta ele, para frente, de novo, lado, trás, lado, frente, lado, trás, voltei, por debrar, por que o por debrar, para a nossa cabeça prestar atenção, que agora vai mudar, a vassourinha vai sair do chão, é o GT, tá? E sai do chão e fecha durinho, sai do chão e fecha durinho, sai do chão e fecha durinho, puxa, atrás, sai do chão e fecha durinho, sai do chão e fecha durinho, sai do chão e fecha durinho, puxa, para frente, ao lado, sai do chão, fecha atrás, sai do chão, fecha a frente, segura o farol, para frente, puxa, de novo, lado, trás, lado, frente, lado, trás, passe e para a mão, acaba elegante. Cuidado atrás, meninas, olha só, te olhando aqui tem risquinho do chão, olha, como eu estou aqui retinha, e eu vou atrás, olha lá, estou seguindo o meu pé e a linha do chão, não estou? Por que? Eu não posso deixar minha perna abrir, sem querer eu faço assim, olha, eu não estou reta, o que vocês acham? Tem que fazer de conta que o pé vai vir aqui no coque, olha, no coque, volta. No coque, volta, certo? Porque aí, lembra da bolinha? Segura a bolinha na perna. A partir do momento que eu abri meu pé para trás, olha, para a diagonal, a bolinha já caiu, porque ficou espaço aqui na minha perna. Sim, piriri, não pode esquecer, tá? Passinho, primeiro no chão, depois no ar. Quando faz no ar, durinho, fazendo de conta que para na parede, porque senão nossa perna vai querer ir e voltar, e voltar. Aí já começa a trabalhar quase um gramatismo. tem que concentrar nisso. Vamos lá com a música? Já vou lembrar se é essa. Essa. Prepara. Agora, por debra. Um, dois, três, quatro, cinco, olha o passeio, puxou, atrás. E olha lá, o coque, cresce as costas. Fechou? Passeio? Passeio? Ao lado. Um, trás. Lado, frente. Lado, trás. Passeio? De novo. Lado, trás. Lado, frente. Lado, trás. Passeio? E GT? 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 Passeio? Trás. Passeio? Chuta? Chuta? Olha a vassourinha. Chuta? Passeio? Ao lado. E ao lado. Ao lado. Cresce as costas. Passeio? Puxou? E cresce? Feche? Cresce? Feche? Cresce? Feche? Passeio? Passeio? Grava? Fica? Isso. Muito bem, meninas. Troca de lado. A gente agora vai colocar a música novamente. Respira e vamos, hein? Atenção. Já tinha voltado para dar tempo de vocês arrumarem a cadeira, né? Senão nem dá tempo de arrumar a cadeira. Por debra. E durinho, fechou. Durinho, fechou. Durinho, fechou. Passeio? Troca atrás. Trás. Feche? Trás. Feche? Trás. Feche? Passeio? Para o lado. E lado para trás. Lado para frente ao farol. Lado para trás. Passeio? E lado para trás. Lado para frente. Lado para trás. Passeio? E vai. Lado para trás. Lado para trás. Lado para frente. Lado para trás. Passeio? E vai. E vai. Lado para trás. Parou? Elegância? Muito bem. Meninas, olha só. Vocês lembram quando a Tia Ana... Tem um bom com vocês? Não sei se todas assistiram. O pezinho do passeio. Quando a Tia Ana pediu para vocês fazerem uma boletinha. Esticar a ponta. E crescer o calcanhar. Por quê? Era assim que nós precisávamos ficar no passeio. Lembra disso? Que se eu não cresço o calcanhar e deixo o meu pé frouxo... É quando o meu passeio fica com o calcanhar lá para trás. E o joelho começa a subir. Quando eu estou no exercício em pé. Lembra? Então, eu tenho que crescer. Ah, Tia Ana, mas minha ponta fica no chão aqui. Sim, porque nós estamos sentadas. Mas nós precisamos colocar a ponta fazendo de conta que é na curvinha do joelho. E esse calcanhar para cima. Então, meu joelho é o chão. E meu calcanhar tem que ficar para cima desse chão. Eu não posso deixar. Ele dorminhou. Vocês lembram disso? Sim? Então, quem não fez, treina em casa assim, ó. Sobe o calcanhar. Relaxa. Sobe o calcanhar. Relaxa. Presta atenção na força que vocês estão precisando fazer nesse pé. Para esse calcanhar crescer. É essa força que eu preciso fazer para ele ficar bonito. Quando eu estou no exercício lá em cima. Tá? Combinado? Nós vamos trabalhar muito passe hoje. Hoje a Tia Ana deixou só para o passe, para a gente ter essa consciência. Porque se eu não treinar o passe, eu não vou gerar pirueta. Eu não vou fazer um piquê bonito. Certo? Vamos lá? Então, o exercício vai ser simples. Ó. Vou deixar até a mão na cintura. Tá? Vamos fazer assim, ó. Pequeno. Abraça seu pé. Ó a minha pontinha lá para trás e meu calcanhar para frente, ó. Abracei o pé. Certo? Olha o meu calcanhar, a força de erguer a pontinha no chão e a força para cima para frente. Subiu o passeio. Ó o calcanhar para fora. Não deixe o calcanhar dormir. Tá? Certo? Desce lá embaixo, abraça. Voltou, primeira. Linha. Vamos repetir. Abraça. Lá em cima. Desce, abraça. Primeira. Linha. Por que abraçar, Tia Ana Paula? Porque vai forçar o calcanhar de vocês. Virei para frente e o pezinho para trás. Olha o pé da Tia Ana, ó. Sim? É o meio de vocês começarem a treinar isso na cabeça. Porque a gente já segura o passeio lá para frente na hora que subir. Não preciso fazer assim, senão eu faço assim, ó. Aí na hora que vocês sobem, vocês deixam o pezinho assim, ó. Sem querer. Isso é sem querer, tá menina? Tia Ana não está falando que ninguém faz isso. Ai, por que eu não sei, não. É que a cabeça inconscientemente faz o que é mais fácil. E é claro que é mais fácil eu fazer assim. É mais difícil eu trabalhar essa força. Não é verdade? Por isso que a gente tem que trabalhar muito, repetir muito. Para o nosso cérebro entender que é esse o correto. Que o correto não é ficar dormindo louco. Vamos lá? Quem quiser, tiver dificuldade, vai segurando nas duas mãozinhas, ó. Faz uma perna. Vamos fazer assim? Mais fácil, né? Pode ser? Aí abraça a outra. Combinado? Vamos fazer três vezes a perna direita e três vezes a esquerda. Nós não vamos intercalar dessa vez. Tá? A gente faz três. Aí depois a Ana vira a cadeira para vocês verem esse lado aqui. Sim? Então vamos. Ai meu Deus. Vocês conseguem. Eu morrei de saudade de vocês. Sabiam disso? A saudade está grande aqui. Cresce. E abraça. Subiu passeio. Elegante. Abraça mais uma vez. Desceu. Pliei. Abraça. Subiu. Abraça. Desceu. Pliei. E abraça. Abre o joelho. Isso. Abraça. Desceu. Pliei. Vamos fazer mais um quadro. Abraça. Subiu passeio. Abraça. Pliei. Outro lado. Abraça. Subiu passeio. Abraça. Não deixe o calcanhar para trás. Lá meninas. Desceu. Pliei. Abraça. Algo a um do tornozeiro. Segura o joelho. Pliei. Abraça de novo. Desceu. Pliei. 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 Mais uma vez. Abraça. Joelho. Abraça. Pliei. 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 Tem mais um. Abraça. Subiu passeio. Abraça. Desceu. Pliei. Esticou. Obrigada. Muito bem, meninas. Adorei esse. Vocês sentiram a diferença? Quando a gente abraça, aqui o calcanhar tem que ficar lá pra frente. Perceber? É diferente, né? Tremem sempre isso, essa forcinha do calcanhar fica pra frente, tá? Que aí não fica assim, ó, pra baixo. Ele vai ficar sempre pra fora. Agora a tia dona vai marcar uma linha no chão pra vocês. Deixa eu ver até onde eu consigo ir no vídeo. Pra não ficar escondido. Gente, quem não tem a fita, não tem problema, tá? Pega esse meio, a junção dos pisos no rejunte, que vocês não vão entender. Vocês já são mocinhas, vocês já entendem. Tá? Olha só. Agora, vocês vão fazer assim, ó. Todo mundo vendo? Coloca o pé direito em cima da linha. O outro pé tá paralelo, fechadinho, mas tá pra fora da linha. Vá lá na frente, ó, em cima da linha. Meu calcanhar, ele pode tanto ir pra cá, que é o aneor, lembra? Quando a gente mostra a curvinha do diamante. E ele pode ir pra cá, não pode? Que é o pé de minhoca. O que que ele não pode? Cair pra fora. Pro dedinho, ó. Lembra do dedinho? Ó o dedinho do meu pé aqui, ó. Por isso que eu tô caída pro dedinho. Então, eu tenho que ficar sempre no dedão. E fazer força pra ele ir pra dentro. O meu calcanhar, ele tem que virar pro lado da outra perna, ó. Se ele virar lá pra fora, onde não tem ninguém, onde não tem outra parte do meu corpo, estou errada. Alguém pisa assim no balé? Não, né? Não é verdade? Então, ó. Ou eu fico reta. Ou eu fico. Andeor. Calcanhar virado pra outra perna. Andeor. Se ele está assim, onde ele tá virado? Isso. Faça em casa, ó. No meio. Sim. Pra outra perna. Pra dentro. Sim. Pra fora, que é o dedinho. Não. Não pode. Mais uma vez. No meio. Sim. Pra dentro. Sim. Olha lá, fiz uma setinha. Com o meu dedo. Pra fora. Não. Sim. Todo mundo conseguiu entender? Tiana pegou a fita pra vocês entenderem melhor. Outra perna. De novo, vai. Coloquei minha perninha no chão. Foi lá na frente com o dedão. No dedão. Sim, estou retinho. Né? Pra dentro. Andeor. Virei pro meu outro pé. Pro meu irmãozinho aqui. Sim. Pra fora. Ó. Quando vocês estiverem na dúvida, pisa. Vocês na hora vão ver. Esse pé não existe, não é verdade? Nem no balé e nem pra andar. A não ser que a pessoa tenha alguma dificuldade, alguma deficiência, precisa de uma ajuda com bota. E sim, tá meninas? Pode acontecer. Mas, alguém anda assim? Não. Nós andamos normal. Pra frente. Então, a gente não pode deixar o nosso dedinho cair. Tá? Ele tem que ficar reto. Ou, pro irmão dele. Pra dentro. Virou pra fora pro dedinho. Além do meu bumbum ficar errado. Tá errado, ó. Começa a ficar tudo torto. Nós prejudicamos a nossa coluna. Prejudicamos tudo. Conseguiram entender? Sim. Aí, ó. Se eu estou aberta. Eu vou aberta, ó. Eu vou aberta. Pensa nisso. A mesma força que eu fico aqui, ó. Pra mostrar o Andeor. É a mesma força que eu tô fazendo pra mostrar o Andeor aqui. Certo? Porque se eu não faço força aqui, eu não tenho um pé bonito. Não tenho um Degas G, um Tante bonito. Não tenho um passe bonito também. Sim. Vamos treinar? Agora nós vamos treinar isso. Com o piquê passeio. Ai, Jesus. Nós vamos começar Daqui pra lá. De ladinho, tá? É. É a direita de vocês. Tia não parou pra pensar. Que lado que vocês estão indo. Vamos fazer o piquê passeio pra cá. E o piquê passeio pra lá. Depois, eu vou aqui de frente pra vocês. Nós vamos fazer o piquê passeio à navão. Que o passeio fica atrás. Mas a Tiana vai explicar. Porque o nosso passeio fica atrás. Mas o meu calcanhar não deixa de ficar dormindo. Ele fica pra fora. Sim? Vamos lá? Uma coisa de cada vez, né? Primeiro ao lado. Simbora. Perna direita atrás. Cordebra. E plie. Arrasta o chão. Piquê. Sobe. Puxa. Fio de cabelo. Passeio. Desce elegante. Piquê. Passeio. Desce elegante. Piquê. Passeio. Passeio. Desce elegante. Piquê. Passeio. Isso. Droga de perna. Vamos voltar. Lire. Piquê. Passeio. Piquê. Passeio. Segura o tornozelo. Piquê. Passeio. Droga de perna. E braço. Mais uma vez. Lire. Piquê. Passeio. Puxa de cabelo. Piquê. Passeio. Piquei. Passeio. Deixei. Troquei. De novo. Lire. Piquê. Passeio. Piquê. Passeio. Piquê. Passeio. Muito bem. Aí, meninas. Obrigada. Agora vamos fazer o anavan? Vamos? Então, a perna direita vai na frente. Vou fazer sem o braço agora, tá? E mostro a pontinha. A hora que eu subir, fica no chão. O pé, mas faz quanto que tá na minha ponta na hora de fazer? Abre o joelho. O meu parceiro fica atrás. Ele não pode ficar na frente. Porque se não eu faço um retiro. E outra, ele vai atrás e ele desce atrás. Lembra disso? A gente já treinou nessa quarentena. Ó, eu faço o piquê. Subo. Não pode voltar. Ou não pode passar. Nem errar. Tem que segurar. Segura no lugar. Beleza? Combinado? Vamos lá? Vamos trocar de música, né? Braço, meninas. Da perna da frente. B. Piquê. Subiu pra C. Desce. Segura o farol, tá? Não deixa o farol ficar torto. E. Piquê. Pra C. Desce. Piquê. Pra C. Desce. Volta um petinizinho. Não tem a mesma perna. Isso. E. Piquê. Pra C. Desce. Piquê. Pra C. Desce. Piquê. Pra C. Desce. Petinê. Agora, a outra parte de perna. Outra perna agora, tá? Plie. Piquê. Piquê. Desceu. Piquê. Passe. Desceu. Piquê. Passe. Desceu. Petinê pra voltar. Petinê. Desceu. E. Piquê. Passe. Piquê. Passe. Passe. Piquê. 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 Passe. Petinê pra voltar. Aí, meninas. Muito bem. Obrigada. Deu? Difícil? Não, né? Vocês conseguem, né? É só a gente treinar, meninas. Eu sei que parece tudo muito doido, né? Muita informação. A Tia Ana vai falando de uma coisa. Tornou. Dede. Pé. Calcaminha. Vai daqui. Vai dali. Mas, Tia Ana precisa falar. Porque o cérebro de vocês precisa receber a informação. E com o tempo que nós vamos treinando, 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 isso vai se tornando muito fácil. E aí, a gente vai aprendendo coisas mais difíceis. E coisas mais difíceis pra gente conseguir dançar mais bonito ainda. Certo? Combinado? Vamos fazer uma reverência? Pra terminar nossa aula, vamos? Vocês me ajudam? A Tia Ana vai colocar uma música bonita. Ai, ai, ai. Passou muito rápido, né? E. Começa aqui atrás, ó. Lado direito de vocês. Caminha um. Caminha dois. Braço. Agravesse. Lado. Fechou. E. Atrás um. Atrás dois. Passou para trás. Agradece. Pisa. Agradece. E fecho. Obrigada, meninas. Muito bem.